E aí galera Vou postar pra vocês aqui agora A nave Vedita Que é esta nave Vedita aqui Feito pelo senhor Andreas 5555 Ele editou Para vocês poderem estar adicionando Ao helicóptero Sparrow E está perfeita Está perfeita como vocês podem estar vendo aqui A nave Vedita Olha só que bacana Está muito show esta nave Muito bacana Simples, é o helicóptero Sparrow que ele substitui Você pode estar controlando aí Que bacana É só baixar aí no meu blog Tem o link do canal dele aí Para quem quiser conhecer também Tem muita coisa lá também E utiliza o Alcise MG Editor Para poder adicionar lá e substituir No GTA 3.MG E aí já era Bacana Muito legal Beleza Então galera É só baixar aí Está muito show Muito show Então fui Que a luz que nos pegara A vida É só baixar aí E aí É só baixar aí É só baixar aí É só baixar aí É só baixar aí Que eu fiz pra vocês Vemos esse vídeo E aí Vemos esse vídeo Vemos esse vídeo Porque na vida Que clarece E aí É só baixar aí Lágrimas que secar aí Me puciste, carai, antes de te ouvirai